Meus amigos, boa noite, agora são exatamente, deixa eu ver aqui, 8 horas da noite, 20 horas e 5 minutos, hein? Acabei de consertar o relógio de bolso, não será esse que eu ia postar no canal, né? É um outro relógio em oriente feminino, tá bom? Isso aqui, pessoal, essa quer preguiça, viu? Preguiça e o frio também, né? O frio dá... não dá vontade de fazer barba. E outra coisa, o barbeiro também tá preso, não? Espera ele sair da cadeia? Pra ir rapar isso aqui, tá bom? Vamos ao vídeo, pessoal. Deixem o like e compartilhem, tá bom? Desculpa a brincadeira aí. O vídeo que eu vou gravar hoje será desse orientinho feminino. Olha só como ele está. Bastante encardido. Totalmente parado. Conto com o like de cada um, hein? Mais uma vez. Vamos lá, então. Esse relógio pertence ao Célio Donizete, que é morador daqui de São José do Rio Pardo mesmo. O mostrador dele tá bem bonitão, né? Mas ele está com os ponteiros bem manchados. A gente vê aqui dois pontos também que fizeram pra colocar o pino do mostrador. Vararam do outro lado. E aí 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 Vamos pegar a lata de novo. Peguei. Pra estar gravando lá em cima, a vaca veio correndo. Peguei. Vai, que jeito. Ai, a vaca veio correndo. Não, só veio eu não correndo. Aonde? Quem saiu a vaca? Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.